Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, na página 202 e 203 na Bíblia. A nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também, nós, quando erramos, menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que estão aqui conosco aí, quando o canal terá um tempo para Deus, quando o grupo de oração terá um tempo para Deus. Quero agradecer a todos que estão inscritos no canal. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário nos vídeos, compartilhe o vídeo familiares e amigos, ative o sininho da notificação para ser avisado quando chegar novos vídeos, peço desculpa o barulho de gente falando alto aí nos vídeos, gente gritando, às vezes som, coisas que nem nada, mas não vai deixar de levar a palavra de Deus ao próximo, quando barulho. E quero agradecer a cada um que está inscrito no canal terá um tempo para Deus, está inscrito no canal Pedro e Jesus, Livro da Vida, o canal Maria das Vitórias, CJ Venda, Venda Joel, Cleusa Hermelinda e em todos os canais. Juntos somos mais fortes. Quero agradecer também a todos aí que estão participando nossas lives, da live do canal terá um tempo para Deus, que é na segunda-feira, às 8 horas da noite, no sábado, às 15 horas da tarde, e também da live do nosso Amigo Santo, que é do canal dos Amigos Santos, que é na quarta, sexta, sábado e domingo, às 20 horas da noite, às 8 da noite. E também temos live do Amigo Jeff, Drone Natureza, que é terça e quinta, às 8 da noite. Juntos somos mais fortes. Vamos aí participar das lives, vamos aí apoiar as pessoas, ajudar as pessoas a crescerem junto, e nós temos que estar retornando os apoios aí. Em 24 horas nós retornamos aí às inscrições, porque nós já trocamos a inscrição. Que Deus abençoe a cada um grandemente, e obrigado a todos, a cada um que está participando nossas lives, que Deus abençoe a cada um, hoje e sempre. Amém. Amém.